Ele atirou, ele atirou, ninguém viu Esse é o anchoce, quem sabe Aonde a flecha caiu, ele atirou Ele atirou, ninguém viu Esse é o anchoce, quem sabe Nunca foi foque, sempre foi macumba Soltou o bicho A sua comunidade canta, canta, canta O que, o que, o que, na mata soube Da festa certeira, fundamento da jurema O que, o que, tabiei, tabiei A luz do louco e o perfume de alfazema Eu vou fariscado na terra Perturando a caixa de guerra O silêncio da aldeia Sentinela, tudo sentindo sem fé A baqueta, o padrão, a lança empunhada Prece cantoria de hotel O que, no agré, no lamento da censada É treceiro de orixá É treceiro de ouro Eu sou filho de Emanjá A espada de Ogum O herdeiro da força de Oxalá O que, no lequeiro, fruto do mel É treceiro de orixá É treceiro de ouro Eu sou filho de Emanjá A espada de Ogum O herdeiro da força de Oxalá O que, no agré, é fruto do mel Dos moços Eta, pofoque Pena branca, ventania Elegia da floresta Eta, pofoque A entidade que atinge os samboreiros Seu samba e teu orixá Quem tiver setas do peito do madureiro Fiz um ponto na quinta-feira Você é magia, poeira O agré do cavaleiro No fundo desse quintal Vou andar lá até refocar Até o cora arrepiar Na batida mais quente Sou a herança de Goé Batuta do mestre André O toque da júri me defendente Arolé, arolé Meu barco de caçador Oque, oque, arô Pra sentir a vibração Mas não mexe o ilhante O tampo da nossa cidade Ó só ser quem manda Na banda do seu coração Arolé, arolé Meu barco de caçador Oque, oque, arô Pra sentir a vibração Mas não mexe o ilhante O tampo da nossa cidade Ó só ser quem manda Na banda do seu coração Oque, oque, oque Na mata sou o rei Da festa acertei O fundamento da jurema Oque, oque Caminhei, caminhei A luz do louro E o perfume de alfazema Eu vou arriscado na terra Ventura da caixa de guerra O silêncio da aldeia O silêncio da aldeia Sentinela dos vendiços em fé O heróquia do padião A lança empurrada Prece cantaria de hotel O esplê no ar de aré No lamento da senzala É presente de orixá É presente de ouro Eu sou filho de anjá A espada de Ogum O herdeiro da força de Oxalá Como o herdeiro do mel O herdeiro do mel É presente de orixá Minha espada de ouro Eu sou filho de anjá A espada de Ogum O herdeiro da força de Oxalá Como o herdeiro do mel É o dojo É cabocloê Pela flor da vitania Energia da floresta É cabocloê A entidade que ativa o samborê Minha espada de Ogum O herdeiro da força de Oxalá Quem tira as mãos do peito do pagueiro Isso conto na quinta-feira Nossa é magia proeira Rua cheia do cavaleiro No fundo desse quintal Quando ela vem eu vou cá E até o couro arrepiar Na batida mais quente Sou a herança que põe Batuta do mexandré O toqueiro da frio independente Arolê, arolê Meu batuja caçador Porque eu quero Pra sentir a vibração Salve os mestres do Inê E o trombor da mocidade Hoje hoje é tremenda Na banda do seu coração Arolê, arolê Meu batuja caçador Porque eu quero Pra sentir a vibração Salve os mestres do Inê E o trombor da mocidade Hoje 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 é tremenda Na banda do seu coração Arolê, arolê Meu batuja caçador Porque eu quero Pra sentir a vibração Salve os mestres do Inê E o trombor da mocidade Hoje 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 é tremenda Na banda do seu coração Isso aqui é a mocidade independente De Padre Miguel Segura que eu quero ver Sorte é sorte Macumba é macumba